Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Olá, eu sou o Padre Delton. Estou chegando ao seu coração por meio do programa Palavra do Coração. Hoje, penúltimo dia do ano, quinta-feira, 30 de dezembro. Quero pedir que o Senhor dê a você a graça de entrar no ano novo, com coração novo. Tá bom? Também peço essa graça para os amigos fiéis, que sabem que quando chega às últimas 48 horas, estamos aqui na comunidade implorando um grande milagre. Não deixe de ajudar esta obra, porque ela, a obra Coração Fiel, ajuda muitas pessoas, inúmeras pessoas ao redor do globo. Estamos no penúltimo dia do ano, e eu gostaria de lhe convidar para se preparar bem para o ano novo, fazendo um bom projeto de vida, viu? Faz um balanço, né? É importante que entre hoje e amanhã você faça um balanço da vida. E depois disso, claro, o projeto para o ano novo, para que você caminhe e progrida nas coisas de Deus. Como diz a palavra do Senhor, né? Feliz o homem que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Foi assim também com Jesus, viu? Olha, nosso Senhor Jesus Cristo podia nos salvar sem precisar padecer a morte, mas Ele não quis. Ele quis trazer para toda a humanidade, por meio da sua cruz, salvação e exemplo, para que também nós pudéssemos suportar as dificuldades da vida. Ele, apenas nascido, é colocado na manjedoura, ali, no lugar onde os bichos se reuniam para se alimentar. Imagine você no lugar de Nossa Senhora e de São José, sabendo de tudo o que foi dito a respeito do menino e agora vendo que, aparentemente, nada acontece. É o início daquele grande seminário de Cristo. Trinta anos de silêncio, de escuta, de oração, para que depois pudesse, nos últimos três anos, anunciar a boa nova e dar a vida. Vamos hoje, com um coração cheio de gratidão, contemplar as tantas tribulações pelas quais passou nosso Senhor antes do Seu nascimento. Não apenas aquelas situações concretas ao meu redor, mas aquelas situações que nem eu conheço e que precisam da intervenção divina. Oremos. É, pois, verdade, ó meu doce amor, que eu também pelos meus pecados vos tenho afligido todo o tempo da nossa vida? Dizei-me agora, ó meu Jesus, o que tenho de fazer para me poder desperdoar? Arrependo-me dos meus pecados. Lembrai-me, Senhor, do imenso amor que me tem desmostrado. Ó Maria, Mãe e esperança minha, ajudai-me a amar o vosso e meu Jesus amado. É esta a única graça que vos peço e de vós espero. Que assim seja, que assim se realize, que assim se cumpra na sua vida. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Pai e do Filho e do Filho. Tchau.